Boa tarde, irmãos. Nossa, eu estava querendo melhorar o som e aproveitar trazendo informações úteis para vocês. Bom, acabei voltando ao velho projeto, que continua ainda prevalecendo aqui, aquele pré-amplificador aqui, ó. Aquele esquema é muito bom. Se vocês conseguem fazer isso que eu fiz aqui, ele está funcionando aqui. Tive que fazer uma montagem que eu vou descrever depois mais aqui, ó. Ficou bem diferente agora de encaixe. Montei dois. Aqui, ó. Botei um plug, tá? Tá, tem um outro vídeo que eu vou mostrar para vocês. Vai. Vai. Ó. Olha aí. Tem um microfone, esse microfone é de um celular da Nokia, velho, que a minha irmã me deu quebrado. Opa, op, botei um plug. Agora eu encaixo. Esse aqui tem um som bonito, mas o problema, tem que falar perto. E tive que botar um amplificador. Esse amplificadorzinho, gente, ficou muito legal, gente. Eu fui lá hoje, gastei 19 reais. Comprei as peças, montei, já aproveitando o meu microfone que vocês estão ouvindo aqui, que é da minha antiga câmera, é... 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 HD 5000 da Microsoft, né? Só, né? Botei nele aqui e montei outro aqui, quando fosse fazer algum trabalho de perto que exija uma qualidade de microfone melhor. Ainda botei essa espuminha daqui, ó. O que é que eu não falo? Aperto, aquele puff, puff, né? Não dá barulho. Vou fazer os trabalhos aí da família Felice. Aí... É isso, ó, tá. Então, ó. Encaixo aqui. E é isso, gente. Ainda achei... Olha o outro que eu montei aqui, ó. Um outro projeto. Tudo papelão que eu montei. Ficou bem grande, né? Fazendo drag. Que diferença. O antigo aqui. Esse aqui é o primeiro. Olha o primeiro que eu montei com vocês aí, ó. Olha o primeiro aqui, ó. Tadinho dele. O primeiro que eu montei. Aqui. O primeiro que eu montei, né? Naquele vídeo. O tamanho, né? Aqui. Eu tava fazendo o teste, né? Falei, eu vou fazer um teste aqui. Esse aqui ia ser a pilha. Descobri várias coisas, tá? Que eu quero passar pra vocês. Eu vou mostrar o vídeo aí. Tanto de microfone, tá? Que eu fiz teste que eu já tinha aqui. Mas... Pelo visto, só... O que eu tô observando é o seguinte, gente. Se você tem... Não é muita grana. Tem uns 500 reais aí, né? Compra uma mesa de som. A menor que tiver. Que é só pra microfone. Dois, três canais. Tivesse com um canal só. E ou... Deve ter algum material aí do Xing Lin lá. Pra gente trazer. Que entre o microfone. A melhor coisa que tem é o equalizador. Não tem jeito. Qualquer microfone fica bom. Porque você vai equalizar. Você vai dar aquilo que ele não tem. E tirar aquilo que ele tem em excesso. Isso aqui tem uma acessibilidade muito forte. Mas já às vezes o som fica meio... Dentro de uma lata. Aí você pode melhorar. O outro tem agudo demais. O outro tem grave demais. Então a mesa é a melhor coisa. É que eu não queria botar mais uma tralha aqui. Uma coisa bem livre aqui. Não queria com pilha. Porque eu já usei com pilha durante anos. Uma pilhazinha que eu botava aqui com pilha. Esse esquema ficou aprovado. Ele pega a alimentação do próprio computador. Que é a que entra no microfone. Que o microfone precisa de 1,2 volts mais ou menos. Então é que ele pega e alimenta o circuito e amplifica. Que funciona muito bem gente. Muito bem gente. Eu acabei. Fiquei desde ontem. Não fiz o trabalho da família feliz. Não botei mais vídeos aqui. Querendo passar isso para vocês. Sobre a questão de microfone. Microfone de eletreta é baratinho gente. R$2,50. R$3,50. Até no máximo R$5. Você vê. É fácil de encontrar. A questão é que tem vários fabricantes. Tem fabricante que tem um som lindo. Esse da Nokia por exemplo. É o mais lindo que tem. Porém é super baixo. Acho que é por isso que ele usa nada mais nada menos. Que esse circuito daqui nele. Olha. Vai foco. Esse foco. Ei. Aí. Ele usa esse circuito aqui. Olha só. De um lado. Olha o do outro. Olha o chip ali. Acho que 4, 8. 8 pin do lado do outro. Esse daqui é bacana. Por isso. Esse aqui era um da Nokia. Que usa um mildinho. Encaixando aqui. Deve ter. Deve ser. Um. Uma qualidade de som. Medonha. E esse microfone tinha um som bonito. A gente não tem. Porque ele está ali. Eu nem botei. Mas. Era baixo. Então deve ter todos esses recursos. Aí você compra um. Um desses microfones. Da aí bacana. Que vem com uma pilhazinha só. Às vezes tem um som bom por causa disso. Não é só o microfone. Mas aí o microfone também é fundamental. Tem microfones A, B e C. Bom. Paro por aqui. E. Já arrumei tudo. Está uma bagunça. Vou tentar montar os vídeos aqui. Uma poção de vídeos para mostrar para vocês já. E. Todo enrolado aqui. Já tem até mais uma outra televisão. Para eu abrir aqui. Para mostrar. Essa aqui é uma Filco. Tá. Uma Filco de LCD. Está com problema na tela. Pode ser. Ou a placa. Ou a placa TECOM. Alguma coisa assim. Mas. Depois eu vou ver lá. Tchau. Tchau. Bom. Um abraço aí para vocês. E tem uma tarde aí. Final de semana, né? Uma sexta-feira. Final de semana abençoada aí. Em nome do Senhor Jesus. Tchau.